Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Amazonas Energia anunciou que os consumidores já podem efetuar o pagamento de contas de energia em qualquer agência dos correios da capital e do interior do estado. A concessionária de energia também informou nessa sexta que assinou o contrato com os correios para ampliar a rede de serviços ao consumidor. O pagamento da fatura de energia nas agências dos correios está disponível tanto para clientes pessoa física quanto para clientes pessoa jurídica. Você quer saber mais detalhes? Leia a matéria abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.